A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Vinte e três jovens de Tapes fizeram o juramento à bandeira e receberam a dispensa militar na manhã desta quinta-feira, 15 de outubro, no Sim Alvinho. Comandada pelo segundo tenente do Exército Brasileiro, Paulo Sérgio Celal, a cerimônia teve a participação de outras autoridades municipais. Também estiveram acompanhando o evento alunos da Rede Pública Municipal. Vem aí o horário de verão. Neste sábado à meia-noite, adiante seu relógio em uma hora.